A Incrível Casa de Eva Olá e bem-vindo ao meu... Não foi nada não. Eu sou desastrada mesmo. O que eu estava dizendo mesmo, seja muito bem-vindo ao meu Incrível Museu das Bolhas Doloridas. A entrada é franca hoje, então pode entrar. Aqui está meu Museu de Bolhas Doloridas. Pois é, elas fazem parte da vida. Fazer o quê? A gente tem que conviver com isso. É chato, mas não temos escolha. Então, vamos dar uma olhada. Existem algumas partes da vida da gente que são desagradáveis, mas infelizmente somos obrigados a conviver com elas. Uma verruga. Hum... Uma superampliação, como podem ver. Na verdade, elas são desse tamanhinho assim e aparecem nos pés ou nas nossas mãos. Como você reconhece uma verruga? Ela é assim, sabe? Meio protuberante. E aqui, bem no centro, tem um monte de pintinhas pretas, como estamos vendo aqui. E ela dói um pouquinho quando a gente aperta. Como se pega verrugas? Quando você é infectado por elas, caem vários pequenos pedaços da verruga. Hum? Então, esses pedacinhos podem cair no chão. E se eu andar pelo chão descalço e tiver um machucado no dedo, um corte, por exemplo, que esteja em contato com o chão, aí um desses pedacinhos da verruga pode entrar pelo corte e eu posso acabar tendo uma verruga. Você também pode infectar a si mesmo. É, você pode ficar coçando a pobrezinha da verruga e se tiver um corte no dedo, uma parte dela pode entrar por ele e você fica com a verruga no seu dedinho. Hum... Você pode infectar a si mesmo. Quando eu era pequena, as pessoas achavam que o sangue, que às vezes saía da verruga, era o que causava a infecção. Mas não é não. São os pedaços que caem. Mas para evitar infectar a si mesmo e os outros também, conheça um truque muito simples e muito eficiente. É, você pode usar esmalte de unha na verruga. Para não cair pedaços, passe uma boa camada de esmalte sobre a verruga. Mas se o esmalte descascar, é só você passar mais um pouco de vez em quando. Fácil, né? Olha, você não corre risco de ficar doente por causa de uma verruga, felizmente. Mas elas não vão embora sozinhas. Leva um ano um pouco mais para a verruga sumir. Mas se elas estiverem doendo muito mesmo, você pode procurar um médico se quiser. Se não, só lhe resta conviver com elas. Fazer o quê? Não é o fim do mundo. Você pode ter isso por todo o corpo, mas eles são bem pequenininhos assim. Mas o formato é sempre assim. Eles são redondos em volta e meio achatadinhos aqui em cima. E como se pega isso? Sendo infectado por ele. Se, por exemplo, você tocar num molusco contagioso, se você encostar e ele se partir, dentro de todo o molusco existe um vírus contagioso. Se você tocar num molusco assim e ele se partir, você pode ser infectado. Então, o meu conselho para quem, infelizmente, tem esse tipo de verruga é que você tenha sua própria toalha de banho. É, porque quando você esfrega a toalha no corpo, as verrugas podem quebrar. O vírus da verruga passa para a toalha e quando outra pessoa se enxuga com ela, pois é, você pode acabar infectando a próxima pessoa a usá-la. E tem outra coisa muito importante. Você deve manter as unhas sempre curtinhas e limpas também. Você deve cortá-las e limpá-las. Imagine se você coçar um molusco e fragmentos dele entrarem na sua unha. Aí você coça mais e mais, você pode ter lesões feias. Por isso, eu recomendo ter a sua própria toalha e unhas bem cortadas. Os moluscos não causam doença também. É, eles ficam um tempo e depois somem. Leva só alguns meses para ele desaparecer. Tchau, molusco. Então, ai, 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 o que é isso? Afta. Sim, é um tipo de úlcera na boca. Esta aqui está super, super ampliada. Já pensou uma afta desse tamanho? Seria muito dolorida, porque ela fica dentro da boca. Na verdade, são desse tamanhinho assim, mas pode variar. Elas sempre têm bordas avermelhadas. O meio costuma ser amarelo ou então meio acindentado. Mas elas não são contagiosas. Portanto, você pode beijar e beijar até dizer chega. Bom, elas costumam sumir dentro de uma semana. Mas a parte ruim é que elas podem voltar. Ah, e podem voltar várias vezes por ano, infelizmente. Mas elas geralmente desaparecem quando você cresce. Eu mesma tive afta várias vezes. E sabe o que eu fazia? Eu escovava os dentes. Escovava várias e várias vezes por dia. Então escovava, 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 escovava para limpar bem. E eu usava pasta de dente, que é muito bom contra as aftas. É, porque quando você fica com os dentes sujos, dói muito quando eles roçam nas aftas. É, e tem mais um detalhe. Pode ser difícil comer certas coisas quando se está com afta. Por exemplo, tomates. Eles são ácidos, por isso dói muito. Então evite comer tomate por uma semana. Tem outra dica. Uma dica muito boa, diga-se de passagem. Bochechos com água salgada. Pois é. Pegue um pouquinho de água morna, meio copo está bom, e acrescente um pouco de sal. Cuidado para não colocar muito sal. Pronto, pronto, pronto. Está bom de água e sal. Deu uma mexida e deu uma provadinha na água para ver se não tem sal demais. Deve ter o mesmo gosto da lágrima. Água salgada que você vai beber. Não, 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 não beba, salvo cheixe. Agora sim, você já sabe um pouco mais sobre bolhas doloridas e também o que pode fazer com elas. Às vezes é preciso conviver com elas. Fazer o quê, né? É agora eu vou aproveitar o meu dia e sair para uma longa caminhada. Tchauzinho. Só não posso escorregar. Versão Brasileira Áudio News E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma